Agora, no seu rádio, JD1 no ar. As principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação, Wesley Paiva. Apoio, Senar MS, transformando vidas. Olá, sexta-feira, dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. A partir de agora, aqui no seu rádio, JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do Estado, do Brasil e do mundo. Uma iniciativa do JD1 notícias em parceria com trinta e duas emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS, transformando vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Projeto autoriza o uso de recursos do combate à Covid-19 em outras ações de saúde. Três pessoas foram socorridas em estado grave após acidente envolvendo um ônibus de viagem e um caminhão na MS-164. Ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em silêncio durante o seu depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília. Caixa Econômica Federal divulga a edital de dois novos concursos públicos. E a lei do Pantanal entra em vigor no Estado. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir agora como fica o tempo nesta sexta-feira. Do Climatempo Nacional, fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta sexta-feira, a circulação de ventos e a umidade ainda favorecem a formação de nuvens carregadas sobre boa parte do interior do Brasil. Vamos então de região em região. No sul do Brasil, a aproximação de uma frente fria no território gaúcho deve ainda fazer com que as temperaturas se elevem no meio da tarde, porque a atuação da pré-frontal, um sistema antes da chegada da frente fria, faz com que esse calorão ocorra. Então, as temperaturas devem ser elevadas e as pancadas de chuva também devem ocorrer a partir do período vespertino. É o retorno da chuva em boa parte do território gaúcho, inclusive em Porto Alegre. Em Santa Catarina, no Paraná, o cenário é muito parecido. As pancadas também devem chegar a partir do período vespertino, só que ocorrem de maneira forte. Vêm acompanhadas de rajadas de vento de até 70 km por hora e também trovoadas. No sudeste do Brasil, o que chama a atenção é o noroeste mineiro e também algumas áreas do Triângulo Mineiro Sul de Minas Gerais, onde o alerta é de temporais. A chuva acontece de maneira mais volumosa nessas regiões e pode até ocasionar alguns pontos de alagamentos, enchentes, porque já choveu muito nos últimos dias e o solo está encharcado. Na cidade de São Paulo, litoral paulista, boa parte do interior também, pancadas fortes devem ser esperadas no período da tarde, assim como na cidade do Rio. Já em Vitória, é uma chuva muito passageira. Na maior parte da sexta-feira, o predomínio ainda vai ser de sol. A região do centro-oeste, principalmente o interior de Mato Grosso, o Distrito Federal e o norte de Goiás, já deve ter muita nebulosidade pela manhã. E há chance de chuva a qualquer hora. Manhã, tarde, noite, volumes acumulados expressivos e que também podem trazer alguns pontos de alagamentos. Já em Campo Grande, o cenário ainda é parecido com o clássico dia de verão. A circulação de ventos mantém as instabilidades no estado e a chuva chega no período da tarde, mas não tem tanta intensidade como Mato Grosso e Goiás. O nordeste continua sendo destaque, especialmente as áreas do oeste baiano, Piauí, inclusive Teresina, e também a região do Maranhão, também atingindo a região de São Luís do Maranhão. Chuva que deve ocorrer a qualquer hora do dia e de maneira forte. Esses temporais devem manter a condição de transtornos. Salvador também tem temporal previsto para esta sexta. O dia que começa com muitas nuvens, deve ter possibilidade de chuva até o período da noite. O litoral sul da Bahia com a mesma condição, então áreas como Itacaré, Ilhéus, Trancoso, podem ter chuva muito volumosa. No norte do Brasil, agora Manaus deve voltar a receber chuva de maneira bastante isolada apenas no fim do dia. Enquanto isso, Tocantins, leste do Pará e sul de Rondônia, permanecem com a condição de alto volume acumulado. Repõe a água disponível no solo e pode até melhorar os níveis dos rios em boa parte do bioma amazônico. J.D.U. no ar. Agro. Agora tem as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, sexta-feira. Começando com a Arroba do Boi Gordo, que está cotado a R$ 219,50. A Arroba da Vaca Gorda hoje está cotado a R$ 205. O Milho Seco saca 60 quilos cotado a R$ 47. E a Soja em Grão saca 60 quilos cotado a R$ 102. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, sexta-feira. J.D.U. no ar. E a meteorologia alerta para a possibilidade de incêndios florestais no estado causados pelo El Ninho. Os detalhes com o repórter Cleiton Salles. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Sentec, alerta para as condições do tempo nos próximos meses. As chuvas abaixo do esperado para essa época do ano aumentam as chances de incêndios florestais no Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. Biomas presentes no estado. Segundo o órgão, a causa é a intensa ocorrência do fenômeno El Ninho, um aquecimento do Oceano Pacífico que causa alterações nas temperaturas, volume de chuvas e demais condições climáticas. O meteorologista do Sentec, Vinícius Sperling, explica como o El Ninho tem causado impactos em Mato Grosso do Sul. Esse intenso El Ninho tem impactado tanto em ondas de calor como temperaturas acima da média no estado do Mato Grosso do Sul e também temos registrado chuvas abaixo da média histórica. Por exemplo, no mês de dezembro de 2023, dos 48 municípios analisados pelo Sentec, 39 deles tiveram chuvas abaixo da média histórica. Para o mês de janeiro de 2024, dos 47 municípios analisados, 41 municípios também registraram chuvas abaixo da média. Para os primeiros 15 dias de fevereiro, praticamente todos os municípios encontram-se com chuvas abaixo da média histórica para este período. Isso fez com que os indicadores de seca piorassem no estado, com áreas saindo de sem seca para seca moderada até seca grave em novembro e dezembro. E provavelmente em janeiro, esse avanço da seca moderada e grave em algumas regiões, principalmente a região pantaneira. Historicamente, a região do Pantanal de Mato Grosso do Sul é atingida por incêndios florestais no período seco, cujo pico de ocorrências é setembro. Porém, neste ano, a situação é considerada atípica, como esclarece o meteorologista do Sentec, Vinícius Sperle. O que chama a atenção deste ano, um pouco atípico, é que durante o período chuvoso, as chuvas estão muito abaixo da média. E isso faz com que o bioma fique mais seco que o normal, tendo uma grande tendência de ter um aumento de focos de calor para este período seco de 2024. Os indicadores de tanto de tendência e probabilidade de fogo também indicam já áreas de atenção para o bioma pantanal, mesmo levando em consideração as chuvas abaixo da média para o período chuvoso. Todos esses fatores foram potencializados pelo fenômeno El Ninho, que atingiu o seu pico entre final de 2023 e início de 2024. E tudo indica que ainda haverá uma continuidade do El Ninho, pelo menos até a metade do ano. O meteorologista do Sentec, Vinícius Sperle, também aponta tendências para o segundo semestre deste ano. No segundo semestre, há uma tendência de entrar em natalidade, seguido para uma laninha. A laninha tem uma tendência de deixar os invernos mais frios que o normal, principalmente na região sul do país, e também deixa as frentes frias mais rápidas, há mais passagem de frentes frias. E com isso, a gente tem umas secas mais prolongadas. Então, toda essa situação meteorológica de chuvas abaixo da média e tendência agora de entrar no período seco, que é recorrente ter incêndios florestais, fica estado de atenção em relação ao bioma pantanal. Sobre a possibilidade de incêndios florestais, desde janeiro, o governo do estado prepara ações preventivas e reativas para garantir que o combate às queimadas em todos os biomas seja eficiente. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu Whats? Facinho, facinho! É só mandar um simples oi para o JD1 98135-9888. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 9-8135-9888 no seu Whats e escreva apenas As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, vem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1 Notícias.com JD1 Notícias.com JD1 Notícias.com A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 Noir. Três pessoas foram socorridas em estado grave na noite de ontem, após o acidente entre um ônibus de viagem e um caminhão na MS-164, no distrito de Vista Alegre, entre Maracaju e Ponta Porã. No caminhão estavam dois funcionários e no ônibus de viagem só tinha um motorista. Ainda não há informações do que causou o acidente. Todas as vítimas ficaram presas nas ferragens e tiveram que ser desencarceradas pelo corpo de bombeiros. O motorista e o passageiro do caminhão e o motorista do ônibus foram socorridos para um hospital de Maracaju. No acidente, não houve vítima fatal. O ex-presidente Jair Bolsonaro optou pelo silêncio durante seu depoimento ontem na sede da Polícia Federal em Brasília. A informação foi divulgada pelo advogado do ex-presidente. Segundo ele, a falta de acesso à delação de Mauro Cid e a mídias obtidas em celulares e apreendidos de investigados impedem que a defesa tenha um mínimo de conhecimento por quais elementos o ex-presidente inelegível é convocado ao depoimento. Bolsonaro é investigado na operação Tempos Veritatis, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 que tiveram como resultado a vitória do então presidente Lula. A Caixa Econômica Federal divulgou os editais de dois novos concursos públicos que vão preencher mais de 4 mil vagas, contando com o cadastro reserva. Em Mato Grosso do Sul, são 15 vagas disponíveis, sendo 14 vagas para técnico bancário novo que exige informação no ensino médio e os candidatos atuarão em Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Além das vagas para preenchimento imediato, as cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas possuem uma vaga cada para cadastro reserva. A remuneração inicial para técnico bancário é de R$ 3.762,00, com carga horária de 30 horas semanais. Para ensino superior, Mato Grosso do Sul possui uma vaga para cadastro reserva de cotista negro na função de médico do trabalho. O salário inicial é de R$ 11.186,00, para o cargo de 40 horas semanais. As inscrições estarão abertas a partir do dia 29 de fevereiro até o dia 25 de março pelo site da Fundação Sesgranrio, no endereço www.sesgranrio.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. Você pode conferir os editais no portal do jdunoticias.com. Sara Chaves para o JDU Noir. O Censo Escolar foi divulgado ontem pelo Ministério da Educação. O documento mostrou que no ano passado houve crescimento no número de matrículas no ensino profissional. Também houve aumento de alunos matriculados em tempo integral, principalmente no ensino médio. Os detalhes na reportagem de Lorena Pacheco. Em 2023, 21% dos alunos matriculados em escolas da educação básica estudaram em tempo integral. No ensino médio, houve aumento de quase 10% nas matrículas nessa modalidade entre 2019 e 2023. Os dados são do Censo Escolar, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Educação e pelo INEP. De acordo com o ministro Camilo Santana, da Educação, o governo vai reforçar os repasses para estados e municípios para estimular a oferta de ensino integral. A estratégia faz parte do programa Escola em Tempo Integral, lançado no ano passado. Os números mostram que o ensino voltado para a formação profissional e tecnológica cresceu 12% no ano passado, totalizando 2 milhões e 410 mil matrículas em escolas públicas e privadas. Segundo o ministro Camilo Santana, a oferta do ensino profissionalizante será ampliada, com 100 novos institutos federais até 2026. Outro destaque é que em 2023, 7,7 milhões de estudantes se matricularam no ensino médio. A evasão nesta fase escolar chega a 5,9%. Para evitar que os estudantes abandonem a escola durante o ensino médio, o governo criou o programa Pé de Meia, que começa os pagamentos no mês que vem. Caso o estudante cumpra todos os requisitos estabelecidos ao longo dos três anos do ensino médio, ele pode receber um total de R$ 9.200, como explica o ministro Camilo Santana. Ele vai receber um auxílio mensal, vai receber uma poupança no final do ano que será depositada na sua conta, só vai poder sacar o final da conclusão do ensino médio. Portanto, é mais uma política de apoio a esse jovem para garantir que ele permaneça na escola. Os dados do censo escolar servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e acompanhamento de políticas públicas na área da educação. Carlos Eduardo Moreno, diretor de estatísticas educacionais do INEP, fala como o censo escolar auxilia na formulação de ações voltadas para populações indígenas, quilombolas e de assentamentos da reforma agrária. Nós temos uma diversidade de território e de populações que precisam ser atendidas nas políticas que nós desenhamos no Ministério da Educação e articulação, naturalmente, com os estados e municípios. Em 2023, 47 milhões de estudantes se matricularam em escolas públicas e privadas em todo o Brasil. Esses alunos foram distribuídos em mais de 178 mil unidades de ensino e em todas as etapas da educação básica, infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mais informações sobre o censo escolar estão disponíveis em gov.br barra INEP. Reportagem Lorena Pacheco. JD1 no ar. JD1 no ar. E a Lei do Pantanal entrou em vigor no Estado. Foi publicada no Diário Oficial do Estado a Lei 6.160, conhecida como Lei do Pantanal. Com isso, ela já está em vigor em Mato Grosso do Sul. Sancionada em dezembro de 2023 pelo governador Eduardo Riedel, A nova regulamentação tem o objetivo de aprofundar as regras para a conservação do bioma presente em Mato Grosso do Sul. O texto modifica as normas de preservação, proteção, recuperação e exploração sustentável dos recursos originários do Pantanal sul-mato-grossense. O governador Eduardo Riedel afirmou que a lei é resultado de um amplo debate com os diversos segmentos da sociedade. Já o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, destacou que o foco, agora que a lei já está valendo, será na sua implementação, monitoramento e fiscalização. Dentro dessa estrutura, agora nós começamos também com um foco muito grande de fiscalização. Nós criamos um sistema, que é um sistema via satélite, que tem possibilidade de fazer uma verificação diária de qualquer sistema de supressão irregular no Pantanal. E nós ampliamos também os rigores da lei, tanto na avaliação da multa, o valor da multa teve um acréscimo significativo para que eles pratiquem uma atividade ilegal, e também o embarga automático. Hoje, quando for identificada alguma atividade irregular, automaticamente essa atividade vai ser embargada. O decreto publicado nesta segunda estabelece as primeiras normatizações no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Entre elas, estão a revisão do Cadastro Ambiental Rural e a exigência de licenciamento para o cultivo agrícola. O Pantanal é um dos três biomas do território sul-mato-grossense. No estado, são cerca de 6 milhões de hectares compondo a área de uso restrito do Pantanal, território abrangido pela nova lei, agora em vigência. JTU No Ar. Esporte! Agora aqui no JTU No Ar tem as notícias esportivas com o Dininho Almeida. Resultados dos jogos de ontem. É Copa Sul-Americana. A LDU venceu o Fluminense no jogo de ida por 1 a 0 pela taça Libertadores da América. Esportivo Trinidense 1, L Nacional 1, Godoy Cruz 0, Colo-Colo 1. Pela Copa do Brasil, Cuiabá 4, Real Noroeste 1, Corinthians 3, Cianorte 0, Águia de Marabá 3, Coritiba 2. Copa do Nordeste teve o Autos vencendo o Botafogo da Paraíba por 2 a 1. Pela Copa Ouro Feminina da CONCACAF, a seleção brasileira venceu o Porto Rico por 1 a 0. E o Paraguai venceu a Costa Rica também por 1 a 0. Campeonatos estaduais retornam neste final de semana. Pelo Campeonato Paulista, o Ituano recebe o Bragantino. O Novo Horizontino recebe o Água Santa. O Palmeiras recebe o Mirassol. E o Santo André enfrenta a Inter de Limeira. No Domingo, o Santos recebe o São Bernardo. O Botafogo enfrenta a Portuguesa. O Guarani enfrenta o São Paulo. E o Corinthians enfrenta a Ponte Preta. Pelo Campeonato Carioca, a Aldax enfrenta o Botafogo. O Vasco da Gama enfrenta o Volta Redonda. A Portuguesa enfrenta o Nova Iguaçu. No Domingo tem o Clássico, Flamengo e Fluminense. O tradicional Fla-Flu. O Bangu enfrenta o Madureira. O Boa Vista enfrenta o Sampaio Corrêa. Pelo Campeonato Mineiro, rodada de sábado. E Patinga enfrenta o Democrata de Governador Baladares. O Vila Nova recebe a Tom Benso. O América Mineiro faz o Clássico com o Atlético Mineiro. O Berlândia enfrenta o Atlético Clube. No Domingo, o Pouso Alegre enfrenta o Cruzeiro. E o Itabirito enfrenta o Patrocinense. Pelo Campeonato Gaúcho. No Sábado, o Caxias enfrenta o Avenida. O Brasil de Pelotas enfrenta o Juventude. O Guarani de Bagé enfrenta o São Luís. No Domingo, tem Grenal. Inter e Grêmio fazem o jogo às 18 horas, horário de Brasília. Medalistas olímpicos fazem palestra de formação para presidentes de clubes, federações e comunidade esportiva. Na última quinta-feira, Mato Grosso do Sul cediou pela primeira vez o Fórum Estadual de Formação Esportiva, realizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes, em parceria com a Funda Esporte, ligada à CETESC, com o objetivo de debater sobre as práticas e políticas que impulsionam a formação de atletas no Brasil, visando o fortalecimento da Rede Nacional de Clubes Formadores. O evento faz parte de uma série de 27 edições programadas pela CBC e realizadas em parceria com secretarias estaduais de esportes, clubes integrados ao Programa de Formação de Atletas do CBC e Sindicato de Clubes do Estado. Com o apoio do Ministério do Esporte e do Comitê Olímpico do Brasil, o evento apoiou a troca de conhecimentos, experiências e tendências no campo esportivo, com foco especial na formação de atletas dentro de clubes, associações e institutos esportivos. O Fórum de Formação Esportiva reuniu 49 representantes de secretarias municipais de esportes, 390 representantes de clubes, 12 representantes da Funda Esporte, 20 representantes de federações profissionais do esporte, imprensa e professores universitários. O governo do estado é hoje o maior patrocinador do esporte de Mato Grosso do Sul. Por meio de convênios, termos de fomento e apoios diversos, arbitragem, passagens aéreas, materiais esportivos, em 2023, subsidiou clubes de federações em competições dentro e fora do estado, com recursos de 40 milhões e 400 mil reais, como forma de incentivo ao esporte de Mato Grosso do Sul. Proveniente do Fundo de Investimentos Esportivos, o recurso faz parte de uma gama de investimentos do governo do estado, via Fundo Esporte e CETESC. Somente para a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, organizadora do Campeonato Sul-Mato Grossense de Futebol 2024, o governo repassou 1 milhão, 121 mil, 120 reais, em apoio aos clubes. Eu sou o Dini Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A Câmara aprovou o projeto que autoriza estados e municípios a usarem recursos destinados ao combate à Covid-19 em outras ações de saúde. A reportagem é de Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza estados e municípios a usarem, até o fim do ano, recursos repassados pelo governo federal em 2022 para o combate à pandemia de Covid-19, que teriam que ser devolvidos. A proposta permite que esses recursos sejam usados para outros fins dentro da área da saúde, como, por exemplo, no combate à dengue. Além disso, autoriza os gestores do SUS a mudarem também a destinação de outros recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde locais, sem a necessidade de cumprir os objetivos originais firmados com o governo federal. Uma maior flexibilidade no uso de recursos federais repassados a estados e municípios para serem usados em ações específicas de saúde já foi aprovada em outras duas ocasiões pelo Congresso desde 2020. Em todos os casos, o objetivo e a justificação são as mesmas. Garantir que o dinheiro, uma vez que entra no cofre das prefeituras e dos governos estaduais, possa ser usado em outras ações de saúde. Para o relator da proposta, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, a medida dá mais liberdade para os gestores locais aplicarem o dinheiro em benefício da população, o principal objetivo do projeto. Com o objetivo da utilização de recursos especialmente que foram economizados pelos municípios no ano de 2022 para a Covid, para a utilização em outros gastos exclusivos da saúde, facilitando a ação de diversos municípios no enfrentamento de outra epidemia que o Brasil vive hoje, que é a epidemia de dengue, comprando insumos como repelentes e não tendo que devolver ao governo federal, quando o governo federal ter que repassar aos municípios, facilitando a ação dos secretários municipais de saúde. O projeto determina que os gestores estaduais e municipais informem o Ministério da Saúde a respeito da mudança na destinação dos recursos. A autora do projeto, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, disse que apenas no estado dela, Goiás, a medida vai permitir o uso de 60 milhões de reais retidos no Fundo Estadual de Saúde. Garante aí um remanejamento que vai viabilizar recursos para a área da saúde. Então a gente já resolveu o problema do saldo remanescente do Covid e esse PLP, através dele nós vamos garantir também outros recursos de outras rubricas dentro da saúde. Meu estado de Goiás, por exemplo, serão 60 milhões de reais que serão garantidos aí, que seriam perdidos caso a gente não aprova esse PLP. O projeto que autoriza estados e municípios a usarem até o fim do ano recursos repassados pelo governo federal em 2022 para o combate à pandemia de Covid-19 em outras ações de saúde seguiu para a análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o J.D.U. No Ar de hoje, sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o J.D.U. No Ar é uma iniciativa do J.D.U. Notícias em parceria com 32 emissoras de Rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do Estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Boa sexta e um excelente final de semana a todos e até segunda. Você ouviu as principais notícias do Estado, do Brasil e do mundo. J.D.U. No Ar. Apoio. Senar MS. Transformando vidas.